Uma grande parte, pra não dizer a maioria, do bolsonarista que hoje é aquele cara engajado, que fica aí nas redes sociais, que assiste as lives do pastor Sandro Rocha, que tá doido aí, querendo que o Bolsonaro vote como, né, que acha que o Lula é um sósia. Essas pessoas, essas pessoas não sabiam o que era ser de direita. Elas não sabem ainda, tá, mas elas não tinham nenhuma ideia do que era isso. Até 2018. Até 2018 elas não sabiam, continuam não sabendo. Elas não sabem, assim, teoricamente, elas não sabem o que elas pensam que é ser de direita. Ser contra o aborto, ser contra a ideologia de gênero, ser cristão, ir na igreja. Como a Carla Zambelli respondeu lá no Flow, quando a gente... Eu vou mijar. É, entendeu? Quando ela foi entrevistada lá no Flow... É, exatamente. Eu vou mijar? É, que ela queria me convencer que ser conservador era ser cristão. E ficou brava porque eu mostrei pra ela que não tinha nada a ver, que ela tava falando uma grande asneira. É essa, essa pessoa é o tipo de liderança que a direita tem hoje. Então não dá, não tem como. Entende? Não tem como, não tem consistência alguma esse movimento. É um movimento político que aconteceu, é uma intempérie política. É isso aí, ó. Você quer ver? Bota aí. Talvez a nossa audiência nem saiba que isso aconteceu, né? Eu coloco fone aí. Então a Carla Zambelli foi entrevistada pelo Flow Podcast, essa época eu tava lá. E eu fui convidado pra ser co-host, né? E assim, eu fui completamente, assim, desarmado, sabe? Eu não fui assim, ah, porque eu vou chegar lá, vou arrasar e não sei o quê. Nada. Eu fui assim, ah, legal, vou lá, né? E vou fazer as perguntas que eu tenho que fazer. Eu não tava, nada disso que aconteceu, Junito, foi de caso pensado meu. O Abel falou o seguinte, eu voto no capeta, mas não voto no embele. Ah, olha, quando você idolatra Bolsonaro, você tá muito perto de estar votando no capeta já, tá, Abel? Então tá tranquilo. Tá suado. Você já tá no lugar onde você deveria estar. Ser conservador é ficar quatro anos no poder e a pobreza rolando solta. Não tava rolando solta. Tanto é que a gente teve aumento de 4,6% do PIB ano passado. A economia é a nossa décima economia do mundo. A gente tá fazendo muita coisa pra melhorar a economia. E a pobreza não está rolando solta. O povo está muito menos pobre. Só que a gente tá vivendo momentos excepcionais em que as pessoas precisam ser auxiliadas. E aí, há três meses da eleição, surge uma ideia mágica de ajudar o mais pobre. Jogando, dando uma barrigada no teto de gasto. Sonhando com esses, não sei quantos bilhões que ela disse que tá previsto de superávit. 49 bilhões que tá previsto de superávit. Que não sei de onde vai sair esse troço, mas aí... Quanto que foi o superávit desse ano? Não teve, né? Não, né? Foi eu... Nossa senhora! Não teve superávit de 40 e tantos bilhões. Foi negativo os 60 e poucos, não foi? Não, foi. A promessa sempre existe, né? De que o dinheiro vai vir. Você é super subjetivo, não sei de onde vai sair. Contando com o ovo que a galinha vai botar. Não sei quantos bilhões são, mas eu acho isso. Então assim, aí o conservador bolsonarista, ele conta com o ovo que a galinha vai botar. Então olha, tem uma previsão de 49 bi... Não, peraí, peraí, peraí. Então vamos ver. Foi 129 bilhões de déficits. Ou seja, eu que era o cara que não era o conservador nessa conversa, eu tava sendo prudente de dizer a ela, escuta, você tá fazendo uma previsão que, assim, historicamente isso aí é irreal, né? Eu tô fazendo uma análise, eu tô olhando pra trás e dizendo, bom, os políticos costumam fazer promessas e não cumpri-las. Você vai fazer o mesmo? É isso que você tá dizendo? E ela, você é tão subjetivo, né? E vale lembrar que ela me processou por causa dessa entrevista, tá aí, perdeu. Por quê? Me processou, por quê? Bom, vai, por quê? O que você fez pra ela? O que você fez foi o seguinte, dá uma bica no teto de gás, inventa um estado de emergência e aí joga esse argumento de que, ah, é a população e tal, e aí depois vê o que vai acontecer. E ela apareceu na Daniela Lima ali no WhatsApp. Mas isso não é um conservador de verdade. Não, ser conservador, pra mim, e para o Bolsonaro, é você, na tormenta, atravessar a tormenta dando a mão a quem mais precisa. Agora, tentar fazer com que esse estado de tormenta não seja perpetuado, não seja infinito. Por exemplo, na pandemia e sair em manifestação. Não sendo infinito. Sim, sair em manifestação pra que a economia voltasse. Era isso, era na tormenta. Pra não acontecer, se fica em casa, a economia a gente vê depois. É, entendi. Pra depois não dizer que a economia tá com problema, porque todo mundo ficou em casa. Não, a economia tá com problema porque a economia ficou com problema no mundo inteiro, entendeu? Então vamos deixar todo mundo morrer, né, de fome. Não, não é. Não, quem falou isso foi o Bolsonaro, não eu. Não, não. Ele não falou isso. O que eu digo é o seguinte, ele falou que todo mundo tinha que ser ajudado. Os países que deram conta da pandemia mais rápido, saíram da crise mais rápido. Como aqui, ficou todo mundo que, ah, toma cloroquina, vamos. Ah, sai manifestação, vai cinco e não sei o quê. Aí o conservadorismo não serve. Agora, não, porque tá precisando. Desde 2020 o presidente tá fazendo vários projetos pra ajudar as pessoas mais pobres. Você tá dizendo que é eleitoreiro, ninguém sabe quanto que é o valor. Ninguém tem dúvida, nem as pessoas que apoiam o presidente tem dúvida que essa porcaria é eleitoreira. Todo mundo sabe. Então vamos deixar todo mundo passar fome até lá, né? Não, eu não tô dizendo que vai deixar passar fome, eu não tô falando isso. Quem tá dizendo isso é você. É você que tá falando. Sob a alegação. Sob a alegação. Pra não fazer nada no momento crítico. Não, o momento crítico de guerra que tá acontecendo no mundo. O momento é crítico faz tempo. E num momento mais crítico, o Bolsonaro deu o maior programa de transferência de renda do mundo. Quando o governo não quis fazer uma reserva pra tratar melhor essa questão do petróleo. Não quis fazer reserva? Uma reserva estratégica para cuidar melhor dessa questão do petróleo sem tentar controlar preços. E reserva em época de pandemia? Ia fazer reserva como se todo o dinheiro foi gasto pra poder mandar recursos pros estados e municípios? Tô falando de dois trilhões de reais que foram gastos na pandemia. E esses cinco bilhões aí saiu da onde? Não falei isso? Olha o tanto que você tá distorcendo. Não, se o dinheiro foi todo gasto... Não, tô falando agora. Teve um fundão aprovado agora de 5 bi. Aí você fala com quem votou a favor do fundão. Não, você votou a favor do fundão. Oi? Você votou a favor do fundão. Dizendo que ia fazer o destaque e tal, mas votou a favor. Você acha que ter votado no orçamento é ter votado a favor do fundão? Exatamente. Então você acha que eu tinha que ter votado contra o orçamento? Exatamente. Dá calote no... O governo tinha que dar calote em todo mundo. Não, o governo... O Bolsonaro não vetou? Vetou o aumento do fundão? Não vetou o orçamento? Por exemplo, votasse contra o aumento do... O orçamento se não tirasse esse aumento do fundão. Caralho, velho. Tu é muito burro. Mas não debate isso aí? Não é debatido no Congresso? Meu Deus, velho. Você não entendeu nada que eu falei. Não, Carla Zambelli, peraí. Não, eu vou te explicar de novo, porque tu é muito burro, velho. O aumento do fundão é um pouco bravo. Que pariu, meu Deus. Eu não acredito. Eu expliquei todos os detalhes. Não, eu vou mijar, fica você falando... Ela não é o pombo que sai cagando tudo. Ela sai mijando no tabuleiro. Era simples, era só votar contra o troço e voltar a discutir. Não, não, não. Meteu o louco. Vou mijar. Meteu o louco pra meter sim, né? Grana no bolso, entendeu? Não, não tem dinheiro, mas 5 bi. Aí eles arrumaram grana, né? Ah, muito bom. É, muita cara de palminha processou por causa desse negócio. Ela te chamou de burro. Porque foi zoada... Foi um dia muito difícil pra ela, o dia seguinte. Foi bem difícil pra ela, o dia seguinte. Bem difícil. Saiu em tudo quanto é... Em veículo de imprensa e tal. E aí fizeram um meme. Eu retuitei o meme. Por isso ela me processou. E ainda me processou. E na audiência eu fiz discurso feminista. Falou que o que eu tava fazendo era um ataque a todas as mulheres. Esse foi o argumento que ela usou contra mim na audiência. Ela processou a mim e ao Martim. E perdeu. É verdade. É, e perdeu.